Fala aí galera, ah beleza? Vem no canal do Junguinho. Estamos aqui começando mais uma live. Nessa uma live especial galera, uma live especial de 8k. Isso mesmo mano, então, bora aqui bora. Agora só mais esperar pra bater 9k mano, assim já chegamos 10k mano. É top demais, beleza galera, bora aqui bora. calma então então eu vou fazer um aí mesmo tinha perdido eu pensei que eu tava aqui sobre as missões aqui velho hum entendi tá eu vou no combate duplo beleza agora que eu vou rolar E aí E aí tu e aí Neto beleza mano sim cara aqui 8k mano valeu hein e aí seja menina mano agora que bora agora galera só bateu 9k né não é isso mano sabe que era tão ia ser tão fácil não ah mano morri vai o Weston sai que é isso não vai morrer já era já era 2 contra 1 sem chance parabéns pelo outro cara espero que você tenha muito é mas tá aí agora top ainda é quando nós vai quando o meu canal E aí PV Salve mano é quando nós bater 100 mil inscritos mano e sem mim inscritos que eu ganhei a placa né valeu mano E aí que bom menino beleza mano seja bem-vindo também mano é cara 8k mano beleza beleza quebra aqui o cara vai morrer velho o cara vai morrer pega o corpo dele o amigo você foi um homem é o corpo de poder agora já era falou mano já foi de ralo eu pego esse aqui mano eu pego esse aqui mano não sei se corre 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 sair daqui acho que ele me derrote mano eu tô bora mano calma o leu mano que isso pode mano só que eu tô fazendo a missão de derrotar inimigo cara aí sabe né derrotar inimigo mano com a coisa que não esqueceu o nome a como é o nome dessa brava a colete mano derrotar inimigo a casa é assim mano eu peguei dentro do vale tendinho mano é uma isso é verdade e morrida só porque o cara que ligou para de novo mano é assim combina mano se eu quem é esse cara me convidando se for da live eu aceito aqui o convite o cara tá nível março mesmo então consombrar o nível máximo o livro que não vou fazer beleza agora que eu bora e não calma aí calma aí calma aí é a ana maria a cara não mentira cara colocar um combate duplo que é muito melhor cara é um combate duplo é muito melhor cara tô fazendo a missão de derrotar inimigo com a colete mano mano eu pensei que era um mister eu pensei que era quem mano cara eu pensei que era o elo musk e isso eu pensei que era o elo musk cara não sabia que era tu não né ô neto para falar a verdade cara tem você e o outro neto cara aí eu tô confuso velho porque eu pensei que fosse o outro cara é tanta é tem pessoas que tem o mesmo nome aí é difícil né cara não também precisa ficar bravinho não cara relaxa mano galera galera uma pergunta aí pra vocês vocês vão querer live de qual jogo amanhã mano diga aí galera que assim ó tá tão ligado mano pronto 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 agora por aqui tenta atacar aquele cara mano bora de braw de novo ou de outro jogo mano é só tá vocês vão querer que a gente não tem alguém aí ai 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 eu tava viciado cara ah os acessórios à toa só uma beleza agora aqui bora pronto 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 uma snipe e atendido só que só parece uma jovem de roblox e diz o milho de mano e tá tão zoando mano e eu fosse você não ia já era já era já era de volta e foi não dá não velho cara não é caro como eu vou é mano a missão da coleta impossível sobre entendi e foi né Não cara, de boa cara, só que eu não tô com o Corvo, eu só não gosto de perder troféu com o Corvo, cara Mas se for outro Brawler sem ser o Corvo, eu tô nem aí, mas se for o Corvo, eu pego o Instinto Superior, mano Oh Enzo, eu vi até os shorts lá mano, de Roblox cara, mod de Minecraft, entendi mano É o que rapaz, é o que? Você quer elevar o gosto do Ban ou Neto? Um bicho faz barato, como assim mano? Entendi cara Mas o Enzo, se você continuar fazendo shorts de meme de Roblox, dá certo cara Você vai conseguir muitos likes e muita fio mano Tipo né, ô Enzo, dá uma olhada aí no meu shorts de meme de Roblox E tem vários aí que pode dar um se você fazer uma vida boa cara De meme de Roblox não acaba não cara, sempre aparece outro mano OLE Cavalo Morri Isso é tão legal, velho, eu sei porque o Neto coloca um Brawler tão forte mano, que ele vai perder bastante troféu cara Cara, tenta colocar um Brawler de nível 7 ou nível 9 mano, que assim você não perde tanto troféu cara É mano Vamos lá pessoal, gente, faça uma olhada aí Agora que bora mano Eu vejo você O Enzo, tu tá no Discord ainda mano? Aquele teu contato lá no Discord é o mesmo cara O pior tá conta mano Não, não, não discorde cara Não, não discorde cara O ataque regenera mano, muito bom Pronto Pronto Então a coisa que você criou outra conta num Discord é cara OLE Toma Peguei uma kill, velho Boa mano F mano se você quiser eu tinha criado outra conta como ele te desinstalou um cara quase ideia como assim mano poxa o cara escondido e vocês vão carinho doideira mano aí aí já pensou a pessoa pegar teu celular e pega a tua conta do youtube mano mas seria bastante triste né mano tô lagado demais ai morri porque o negócio travou velho mano os troféus tá bom né mano melhor do que nada ah mano negocinho mole carregado o rt entendi ó quem tiver aí discord na live quiser entrar no meu grupo de discord tá na descrição da live mano é só clicar na descrição da live que tá o link aí mano essa é mais fácil cara que o youtube não deixa eu colocar no chat mas na descrição ele deixa né o xixi sem ideia não boy toma valeu você regenera a ponte má opa peguei um aqui ó opa boa 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 agora eu pego isso aqui falou meus amigos mas a colete dá dano velho vai vai agora é o primeiro lugar mano é possível velho vai é é é é é isso daí mano bora que bora é e E aí Próxima partida agora de bora Hum entendi brawl stars Opa Esse brawl é muito chato mano Beleza bora que bora mano Ah é? Ah essa é sacana É sacana Vem cá amigo, vem cá pra eu Regenerar a vida aqui meu amigo Você tá achando que pode me derrotar? Uhaha eu sou o mestre dos magos mano Confia Ah covarde seu frango Escondido né mano Escondido É covardia velho Se ele vim ele vai te tomar mano Se vim ele vai te tomar Se vim ele vai te tomar Se vim ele vai te tomar mano Se vim ele vai te tomar mano Pronto mano Só tinha que falar É É É Você está É Super raro então não sei que pode vir Ó Ó Interessante mano Opa É com pinças Quase lá, mano Pra liberar essa bra... Que isso? O cara agora tá um Siga, mano Agora virou um Siga, mano Que isso, mano Vou jogar Fian Tá certo, mano Confia Em terceiro lugar, não sei, cara Dependendo se for em combate, tipo Tipo, mano Provavelmente depende aí, mano Se seu bravo não tá nível alto Rank alto, mano Porque se ele tiver rank alto, mano Ele vai perder mais Beleza, bora que bora Hum Interessante, mano Beleza, vou ficar aqui na moita, mano Que aqui deve ser mais seguro Confia Que isso, cara Ó, mano Eu posso jogar com Link Com Herobrine Com qualquer modo assustador Que quem vai se assustar É os... As lendas aí, mano Que eu não tenho medo de nenhum Bicho, Minecraft, rapaz Tu acha que eu vou ter medo de alguma coisa No Minecraft? Mano, sério Chama comigo, velho Chama comigo, rapaz Que ninguém me desafia não Nem o som das cavernas me assusta mais, cara Eu acabo com esses sonhos, mano Opa Que isso, mano Ah Mano Na cavernas não faz medo Ah, você colocou o mod, né, cara Aí também não tem como Mas desativa o mod, né, cara Opa Deu ataque e regenero Então Ótimo É o Fang Ah, fraco Ele é fraco Cara, depois me chama lá no Discord, mano Pra nós jogar lá Esse negócio aí Pra ver se assustar domingo Mano, o cara é fraco Ah Fizia aqui, mano Não Por que que eu vou ganhar não, cara Não vou ganhar nada Chama Chama Chama, meu amigo Chama Calma, calma, calma Morri, mas ele foi Totalmente derrotado, mano Será que tem passos Pra celular O que, mano O que que tem pra celular, mano É, cara Eu sei, mano Então eu acabo de falar Ah Então quer dizer que Ah Entendi, mano É capaz de ter, mano Mas se não ter Tem alguma Eu acho que tem, mano Por que Os cara sempre faz Pra celular, mano Interessante Deixa eu ver aqui Os cromáticos Cromáticos Boa, mano Olha 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 Cara Logo Logo Já vou liberar o sim, mano Cara Nessa temporada Eu vou conseguir Liberar uma City Brawler, mano É, cara O Enzo Ele falou com você mesmo Ele disse que você Só tem medo de cair na lava Uma coisa que é verdade Você aí Quer se assustar Do Minecraft, mano Beleza Uma dica aí Quem quiser Assustar uma pessoa Ou jogar É Assustar uma pessoa No Minecraft Beleza Primeira coisa Vai nas versões Beta do jogo Na versão beta Lá do jogo Onde o Hellbine Apareceu a primeira vez Beleza Jogue o jogo Jogue De Três horas da manhã Com as luzes apagadas Só a tela do jogo Lá, mano Só você jogando lá Na avação antiga E deixa, cara Que é o que você vai Você vai tomar medo na hora Você vai ver o que é o medo Dicas Dicas, mano O cara acaba de sair Acaba de sair aqui Mano Que Isso, mano Deixa eu ver aqui A missão da Colette Mano Quanto falta Aqui pra eu Só falta derrotar Mais dois inimigos Que eu consigo Têm na missão Têm na missão, né É isso Agora que bora, mano Beleza Agora que bora, mano É Medo de Herobrine Ah, mano Eu tava no jogo Tava no jogo, mano Vai jogar Umas três horas da manhã Pra ver, mano Se você não vai tomar milho Ainda com as luzes apagadas Confia, mano Ah, não O Neto fugiu É, mano Fugiu Confia Confia que ele fugia É, galera Voltamos aqui, mano É, agora voltamos Eu acho E aí, Enzoide Mano Céu Não, cara Levantou E aí, Enzo Você não tá mais Com o moderador Não, galera Agora eu tenho Uma nova regra É, cara De boa Se quiser recuperar O moderador Vai ter que Aparecer A live toda Ah, sim, mano Vai recuperar O moderador, mano Aí você vai ter Que acompanhar Uma live Do começo Até o fim, cara E sim, cara Vai recuperar O moderador, mano Por menos Assiste uma live Por uma hora É, mano Porque se o cara lá Sumir Sumir por três dias Vai perder O moderador, mano E é claro O Gui Gomes Vai perder O moderador Porque o cara Só aparece aqui Pra dar um oi E são na hora Então vai acontecer Isso com quem É moderador Tipo, aparecer Sumir Do nada Oi, FBI 2.0 Mano Seja bem-vindo, cara É, eu vou jogar Agora não é pra cair Né, cara Porque eu não quero Perder troféu, mano É, e na outra Live do Roblox Ontem eu não Apareci mais Aqui pra assistir Salve Salve, FBI É, mano Calma aí, galera Que vocês mandam Muita mensagem, mano Ah, tô largado Ferrou, mano Opa, mano Tô fazendo dancinha Do Michael Jackson Ah Ah, mano Eu não quero ir pra frente Eu não quero ir pra trás Rapaz, não sou Michael Jackson, não A zão da lenda Que ainda Está esperando Beleza, é Mano, tá travando demais A live Não tem como não, mano Pra mim Eu tô travado É, F, mano Eu aqui Tá ventando muito, mano Como aqui Começa a ventar A internet Não suporta, velho É, voltou, mano Voltou O problema É, se parar A ventaninha aqui, mano Que essa internet Aqui não aguenta Uma ventaninha Fraquinha Não é, mano Não é, não Eu Tidete É, foi É, foi É, foi É, foi , isso tá Grande beleza mano galera a live voltou mesmo tá de boa live manda para assistir dá para ouvir direito é eu tive um azar de pegar essa moeda mano pode mano vou abrir aqui ó e manda o seu cartão é você faz brincadeira mano eu sei que adolescente é bobo mano mas não sabia que adolescente era tão bobo assim cara e o código é x t 6 33 nvm mano e ela vai colocar aqui ó alto é conectar aqui galera já volto mano beleza é conectar aqui o código tá aí mano é só você ver cara como é assim mano eu gostava youtube não entendi o cara é o fantasmático mano para esperar o cara entra aí mano ué esse maluco aqui que entrou mano beleza mano bora que bola o heitor demorou então bora que bora mano o cara é o mestre dos magos mano eu sabia que o enzo não era não era humano o enzo é um alienígena mano que veio de outro planeta para enfrentar que frio tá na minha live mano a beleza toma é mano e você também suspeito cara e mano eu vou acabar com você em zoide eu vou acabar com você mano e não cara o xixi as ideias não cara o moderador o moderador o administrador ninguém vai usar mano ninguém é só moderador comum cara só tem moderador comigo ninguém vai ganhar o moderador o exato mano é administrador tem que ser bastante confiança se não for de confiança aí não tem como né opa o olé cavalo cavalo ele vai tomar pronto morri aí enzoide você vai tomar uma na no martelo do ban mano confia cara olha com o martelo do ban mano com o martelo do ban te atingir mano você tá bem ferrado olha com o martelo do ban te atingir mano olha com o martelo do ban te atingir mano beleza bora que bora mano olhar com o martelo do tamero porque você vai ver você vai fazer tudo você vai ficar olhando aí e aí ele vai e aí tira Deixa o like e eu levo um tiro, mano. Pronto. Que ruim, velho. Oxi. Ficou mais assim, mano. Mano, eu tô largado demais. Não dá pra jogar assim, não, cara. Calma, 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 calma. Opa, olá, amigo, corvozinho. Corvozinho, vem cá, corvo. Eu só vou comprar esse Brawl Pass, mano, porque eu quero comprar a skin do Corvo Caveira. Cara, mas o moderador era melhor mesmo, cara. O primeiro moderador que eu tive, mano, tive que poder, tipo, teve um moderador, mano, então o cara manjava mais que ele tá manjando hoje em dia. Talvez ele vote pra ser o moderador. Quem sabe se ele votar, mano? Se ele votar, mano, não tem como não. Então, cara, é ele mesmo. O Janus, que é o melhor moderador aqui, ó. Já é o melhor, cara. Não tem como não. O cara já foi o melhor do que todo mundo, velho. Parabéns, Neto. Parabéns. Parabéns, Neto. Parabéns, Neto. Diga mais uma coisa dessa, Neto, porque você vai perder seu moderador por uma semana. E ainda mais pior do que perder o moderador. Você ainda vai ser silenciado. Oh, Gustavo, tu não tá em nenhum clube, não, cara? Não tá em nenhum clube, não, velho. Ah, Brawler. Hum. Tem lendário. Melhores mods do Newtinho. Melhores mods do Newtinho. Primeiro lugar, Janus. Segundo lugar, Neto. Ah, Neto. Você agora passou dos limites, mano. Deixa eu adicionar o... Calma aí, deixa eu adicionar. Ô, Gustavo, tu não tá em nenhum clube aí do Brawl Stars, não, mano? Ah, entendi, cara. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Calma aí. Já volto, galera. Calma aí, calma aí. Calma aí. Já vou sair aqui rapidinho, mano. Já volto aí, já volto aqui no jogo. Calma aí. Neto, você está sem moderador por três dias, mano. Neto, se você quiser restaurar o seu moderador, vai ter que se comportar mais e não ficar só falando coisa que não deve, mano. Deixa eu entrar nesse jogo coisa, mano. É o que, Enzoide? Tu quer também, mano? Tu quer o que? Também ficar silenciado, cara? Tô zoando, Enzoide. Que manda se passar dos limites num chat da live, ou Enzoide. Ou Enzoide não, ou Neto. Não, cara, ainda não. Mas se ele falar alguma coisa errada aí, você pode silenciar ele. Oh, Neto, você está três dias sem moderador, cara. Mas se você fazer bobagem, cara, aí sim vai aumentar mais. Eu acabei morrendo aqui. E aí, Juan, beleza, mano? Oi? Seja bem-vindo, cara. Usa. Eu finalizei esses caras, velho. Ah, mano, como o cara me matou ali, velho? Ela também aciona a última. Não tem como não, velho. Toma, cavalo. Que manda você aí, solta com a coisa nua. Cara, tu não sabe aquele ditado. O que não é despoderes? É uma responsabilidade? Você não está usando poder como responsabilidade, não. Eu vou morrer. Você não pode sair de mim, sempre. É, mano, ô Gustavo É, sabia, né? É, cara, não entendi Mano Entendi, entendi, foi nada Vai, mano, deixa eu ver aqui a moçambar colete Quer entrar, oito, beleza Deixa eu, com as outras salas aqui, mano Ora, mano Ó, tá aí o código, oito É o mesmo código aí, mano Não, tô falando de O cara já tá mudando de assunto, mano É, mano, é o mesmo Pode ir aí, cara Entra aí na sala, mano Que aqui, ainda tem vaga pra uma pessoa, mano E foi, hein, Zord? Agora, espera oito aí, mano Deixa eu ver o mapa aqui Vai ser colete mesmo Mano, sério Mano, eu vou sair do clube do Gui, mano Aqui, não sei por que eu tô nesse clube ainda, mano É, eu botei no seu coitado É, mano, o pior que é verdade Cadê o Heitor, mano? Ah, ele sabe o código, eu e o Gustavo já vamos na partida, mano Só bora Beleza, bora, por favor, mano Ah, pronto, bora Adoro o café É, eu quero café E eu tinha 600 mais 600 mais 300 Oh, 600 mais 600 é, calma aí Calma aí, calma, prenda, prenda, prenda Agora me confundi aqui, cara 1.500, cara Acho que é 1.500 Não sei, mano Bora, Gustavo Coloca aí, mano Calma aí, calma aí Deixa eu ver se alguém aqui Não, os caras estão no clube Só o Gustavo que não tá no clube ainda, mano O que aconteceu com o cara, mano? Ó, galera Quem não deixou o like ainda Deixa o likezão, mano Que ajuda demais, mano Agora Qual, mano? Qual é o teu desenho, cara? Hum, entendi, mano Ué Ah, não, velho Ah, não, cara Você sabe o café Se eu falar Ah, vai se ferrar, mano Deixa eu colocar um braulho forte agora Fora de Spike Que lindo, mano Finalizou o cara Beleza, mano Mano Mano, cadê o Gonçalo Que não coloca pronto, mano? Ué, mano O que aconteceu com o cara que não tá? Oxe, mano Oxe, faz ideia Ah, não gostei Beleza, mano Apareceu aqui na tela O que foi, mano? O que foi? Oxe, mano O Enzo Mangano Mano, cadê o Gustavo? Não aparece aqui, mano Ué, do nada O cara fica offline, mano Mano, do céu O cara tá offline, velho Eita, acabou com o cara, mano O que é isso? Ah, meu céu Eu tinha um pelo Mano, da seta Ué Ué, o que, mano? E você sabe que o Enzo Pode te banir Ou te silenciar Por essas contas, mano Então, cuidado, cara Que o Enzo aí Pode te dar um jeito, velho Mano, cadê o Gustavo Que não aparece, cara? Deixa eu ver aqui Amizade Tem uns caras aqui Que não faz nem sentido Cara, deixa o cara de boa Agora não silenciar não, mano Agora ainda não Mano Calma aí Deixa eu tirar um amigo aqui, mano Deixa eu tirar um ser Calma Ah, eu tenho amigo demais É, mano Deixa o cara vivo ainda Hum, muito interessante, mano Como assim, mano? Aí, o cara tá dando uma dica ótima, mano Vai ver a live e começa a conversar com os amigos da live, mano Ela acha que o cara não vai ser esse iniciato mais não, cara Se você não falar mais nenhuma bobagem, mano Mano, eu vou ter que tirar o Gustavo da sala, mano Pronto, agora Agora eu vou pegar colete Que isso, mano Como se você tivesse Que isso, mano Tá dando uma bobagem, mano Só quero dizer que ninguém é amigo Deixa eu quebrar aqui Bora, 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 bora Eu só preciso de duas kills, mano Duas kills pra terminar a colégia Calma Eu só preciso de uma bobagem, tá dando 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 O cara tá querendo que se ele se é de novo, mano. Calma. Beleza, afasta, afasta. Verdade. Olha o cara com o cara de malvado, mano. Que isso, mano. E aí, joga também, mano. Oh, 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 oh. Oh, mano. Ah, do céu. Para, tô morrendo. Tô morrendo, ó. Errou, errou. Errou. Nasa, 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 nasa. Ah, tá. Morri. E aí, mano. Que isso, o cara ganhou no X1. É, mano. Não consegui nenhum ativo aqui, ó. Beleza, mano. Olha, olha. Mano, você é beleza. É, mano. Confia aí, ó. Fique que lendo esses caras, mano. Que esses caras são muito suspeitos, mano. Como assim, mano? Não tem que entender mais nada, velho. É, mais beleza. Não sei, cara, não tá caro, velho. E tô vendo, cara, nem sabe daquela menininha perturbando a onda nessa live. Aquela menina uma chata, velho. Isso sim. O pessoal vem aqui pra dizer que, quando eu tava numa live de Minecraft, ela vem aqui usando criativo, né? Não sei o quê. Ó, meu amigo. Ó, meu amigo. Conhece. Você apareceu uma menina com foto de anime com o nome de Karol, velho. Você mete um ban nessa Karol. Eu sou malvado, cara. É a vingança. É a vingança. Eu dei um apelido pra ela. Ela não gostou e me meteu um ban. Uma live lá do Gui. Agora eu devolvo nela. Corre, corre, corre. Olha, mano. A marreta do bota tá com coisa, mano. Com isso. Vocês cuidados, mano. Não, 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 não. Morri. Galera, quem não deixou o like e deixa aí, mano, viu? Ou o Enzo tá com a marreta aí de papo, uma coisa boa pra vocês. Não, cara. Eu só chamei a Karol de galinha, velho. É isso, cara. A bichinha já tava irritada no dia lá. Eu chamei de galinha pronto. Porque lá... O que é isso? Só foi uma vingança sozinha, mano. Nada. Nada, Enzoide. Calma, Enzoide. Uma vez que você me silenciou na live do Gui, né, minha amiga? Uma vez que você me silenciou lá, né, cara? Não é, Enzoide. Enzo, Enzo, Enzo. Enzo, tá com a marreta aí do silenciar. Você inicia por 300 segundos, mano? É, o que, mano? Calma aí, cara. Tu é maluco. É verdade, é verdade, é verdade. Ô, Zuanide, Enzoide, não vou te silenciar, não. Dessa vez eu perdoei daquele dia, velho. Porque eu tava numa treta com o Genos. Eita, mano. Eu quase morri. É, mano. Fica chateado, não, cara. Eu sei que a Carol não gosta de você. Que isso, mano. Que isso? Sabe que ele era gado, mano? Eu sabe que ele era gado, mas não... Sabia que o Enzoide era gado, mas... O Enzoide, eu sabia que era gado, mas não tanto, mano. Ô, Enzoide, tu tem que ter um cigia, mano. E não um gado, cara. O Enzoide, tu tem que ter um cigia, mano. Eu vejo você! Ô, Enzo! Você inicia aí o Neto por algum segundo pra ele aprender uma missão, cara. Por favor, mano. É nóis, ô, Enzo. É, mano. É verdade, cara. É verdade, mano. Eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Como assim, mano. Deixa eu ver. Colocar um Brawling forte. O Spike com a cara do Sudanita, mano. Será que quem vai ganhar? Deixa eu ver. Eu tô com a cara do E-Primo, mano. Meu amigo. Toma, toma. Só pelando demais, rapaz. Toma. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Toma, toma. Toma, calma. Opa. Que isso, mano. Chora não, cara. Não chora, mano. Eu sei que ela não passava de você, velho. Ela te largou, mano. Ela te largou pra ficar com o Rico, velho. Ah. Toma, toma. Deixa eu roubar a dama. Calma. Que isso, mano. Esse roubo tá muito chato. Toma. Pô, velho. Salagado demais. Mano. Calma, calma. Tá levando dama. Entendi, cara. Relaxa, cara. Não fale não. Senão os caras vão ficar te zoando, velho. Não fale mesmo não, cara. Você tá vai ficar te zoando. Você é cegado. Mas não é normal, velho. Só 5% da pessoa negada. Toma. Eu também ri a barboleta. Isso é... Toda pessoa fala isso. Só são um amigo. Amigo. Confia, mano. Confia que vocês só são um amigozinho de nada, velho. Ninguém cai nessa, meu nobre. Opa. Recompensas. Ódio. Deixa eu ver aqui, mano. Ah, meu. Tá entendendo é nada, cara. Não sei de nada. Pronto. Eu vou de Spike. Eu sou o Spike. Vou meter o espinho nele, mano. Que aqui, ó. O cato é o mais perigoso do país inteiro, mano. Confia, rapaz. Não sei, rapaz. Não sei. Essa nova namorada é, rapaz. Não sabia não, cara. YouTube. Como assim, mano? Eu já morri, cara. Que isso, mano. Ó, ó, ó. Três segundos pra eu renascer. Meu amigo, cai dentro, cai dentro. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo, mano. Vem tranquilo. Beleza, mano. Vai lá, vai lá. Eu acho que eu tenho mais Brawler do que o Enzoide. Eu acho que eu tenho mais Brawler do que ele, mano. É, assim mesmo. Eu sei que passa não, bode. Opa. Opa. Olo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Toma. Toma, cavalo. que beleza calma calma tranquilo calma calma vem cá meu amigo fica nesse espinho aí rapaz toma Calma Calma, já era, já era, já era, já era E aí mano Sobora, calma FB, FB intro Quem é FB rapaz? Eu me enredo, não fui eu que roubei o banco Pronto, o cara entrou, agora, agora o negócio vai ficar Mano, agora que o cara entrou velho Ó, o cara entrou, nós vamos fazer o desafio tudo de novo cara Ah não, 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 não Mano, 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 mano Tô só brincadeira Nós já tava fazendo o desafio de boa cara Aí entra mais um e nós tem que voltar tudo no começo cara Eu não vou, não, cara Não, cara, é um show, meu amigo Você não pode me fazer Porra, sorte, mano, porque assim você não leva ban Tá salvo, cara, confia É, vamos ter que fazer a missão de novo, mano Brincadeira Acho que eu dei, deu certo, mano Eu falava pra ele voltar a fazer a... É, mano, agora nós vamos ter que fazer o desafio do começo de novo Até chegar da onde nós parou, velho Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai ser fácil eu vou ter esse cara, mano Vai ser fácil Ó, 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 ó Eu preciso roubar o fraco, mano Mano, deixa ele ficar no esquino, deixa ele ficar no esquino, velho Bora, bora, bora Tem que deixar mais de... Fica aqui, mano, senão... Ó, meu mano Se sai Se sai Neste... Que isso, Enzo Até... Até um... Até um mito, cara Ô, Enzo Se você vovó tá aparecendo as lives, cara Eu vou te entregar o moderado de volta, mano Que você é um... Um dos ótimos moderadores aí, mano De confiança Calma Calma, bora que bora, bora que bora Que isso, tá todo largado, mano Oxi, quem é isso que foi causado, mano? Que isso, mano Tô acabando com a vida do cara, mano Ei, que isso, cara Ô, Enzo Depois tenta lá, mano Criar uma conta no Discord, mano Pra nós conversar lá, cara Ou entrar na sua conta, mano Depois entra lá, velho Ou você quiser entrar no grupo do Discord novo Tá aí na descrição, mano Ganhamo Que isso, cara Não tem nada que derrubar quando eu estou aqui Não tem nada que derrubar quando eu estou aqui Eu tô zoando Eu tô zoando Eu tô zoando que ela vai todo mundo aí, ó Os moderadores só podem ficar com o moderador Comum, mano Não tem nada que derrubar quando eu estou aqui Comum... E... Toma 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 Na cara Tá Cara, não tá, não tem esse comando ainda não, cara, tá na descrição o link do grupo Discord, mano Beleza Deixa ele levar dano aí, rapaz Toma Toma Toma, 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 calma Que isso, mano, o que tá acontecendo aí, velho? Ah, mas morri, velho, morri, já era Mano, nós vamos apanhar aqui no jogo, velho Vai, 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 vai Mano, só tá na metade da vida do robô, velho Toma, toma, toma Se leva bastante dano, meu amigo Oh, você sai daqui Foi uma boa ideia, mano, ele regenerou bastante Pronto, rapaz, receba Que pode receber Toma Agora que bora, toma, toma Ah, morri, velho Morri, vai ter cheiro com pouca vida Bora só nós conseguimos sobreviver, cara Beleza, mano, bora que bora Mora, cinco segundos Aí, beleza, o cara não nasceu, agora só falta eu, mano Dois segundos que eu renasci Toma Toma aí, meu amigo Que isso, mano Ele tinha ficado aqui, mano, nesse lugar, mano Toma, toma, toma Mano Vai te tirar dano demais, cara Qual é o cara ajudando Pronto, galera, conseguimos Pronto, mano FBI, olha o cara, mano Mas eu quero saber, será que ele é da FBI mesmo, mano? Ó, vou colocar o Barley, mano, bora lá O Barley vai ajudar pra regenerar, mano Não, velho O cara colocou o Gale, mano O Gale tá ruim demais, mano Nesse robô, velho Pronto, pronto Vamos perder por causa do Gale Agora, galera Só depende da sobrevivência, meu amigo Ué Cai não, cai não, não pode cair, mano Eu sei, cara Eu vou usar ele quando... Eu vou usar quando tiver mais difícil, cara Vou usar o corte quando tiver mais difícil, mano 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 O céu O negócio tá difícil Pronto Cara, velho Cara, tem que edgar mesmo, mano Que é muito melhor Mano, largou, velho Pronto Pronto, 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 pronto Tá bem, me ajuda, velho Mano Socorro, socorro, socorro Ah, muito interessante Ah, podemos acabar com ele agora, velho Beleza Morre Puro Tchau, tchau Pronto, mano Conseguimos Tá amassado O que, mano? O que, cara? Tá amassado, mano Mano Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver aqui Sei não, hein, cara Se o... O Brawley que o Heitor tá usando Vai ser bom, mano Beleza Bora que bora, mano Olha aqui Olha aqui Aqui eu venho Oh, Enzoide Não joga mais Roblox, não É, cara Calma, 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 calma Calma, calma, calma Mano, tá largado demais, velho Não carrega essa internet, velho Mano, também a ventaninha que tá aqui É de... de derrubar a internet Calma, eu finalizar Finalizar E aí, Bob? Que liga, mano Mano, calma Ah, é por isso que é o Neto na sua conta, mano Curado com o Enzo, mano Carly, é sério? Como assim, mano? Como assim, mano, Carly? Oxi Ah, você tá meio tremendo, mano Para de jogar Ah, socorro, 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 socorro Ó, cara, já tô presto pra chegar nisso Ah, cara, porque ele não falou antes E assim, você pode me ajudar o fato ao mesmo, cara Calma aí, mano Eu já vou ler o comentário Só tô tentando sobreviver aqui Mano, dá um jeito desse cara, velho Mano, na moral Beleza, cara, beleza É, eu falo algumas coisas que não devia, né, mano No chat aí Na verdade, eu não espero você nem por um mês Eu acabei morrendo aqui, mano Confiei o comentário, mano F, perdeu, mano Não, cara Você vai me tirar o que, mano Oh, Enzo, mito, cara É... Sei não se vai dar certo Eu ir de... Ele... O FBI desse brawling Deixa eu ver os brawling dele Mano, tem um coach Deixa eu ver Não é, cara Eu acho que tá com essa difícil aqui, velho É, mano, relaxa, velho Relaxa que o cara vai te perturbar mais, não Eu poderia fazer isso se eu quisermos Você não pode me fazer Oito beat É lento e vai morrer fácil Rapaz Beleza, mano Agora uma coisa, velho Ele não te deu ban, não Ele te deu coisa, mano Tenente em alguns segundos Alguns segundos, mano Aí depois a gente meteu o pano, né, cara Beleza, 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 beleza O que é isso, mano Toma, toma, toma Calma É, mano, ele não é muito bom Esse aí é um ótimo moderador do canal, mano Esse aí é um ótimo moderador, cara Minha mão já tá doendo, velho Que isso, cara Já tomou uma hora e vinte minutos de live, mano Eu sou o Ed Cappelão Eu sou o Ed Cappelão Uhum Oi Gomes Oh mano, pra falar a verdade O cara só para se o cara mandar ele parar É cara Aí também cara, eu tô fazendo memes de Roblox cara, aí tá crescendo rápido também, mano É, tá bom, modo insano cara, o Edgar Deixa eu ver aqui um Brawler aqui mano, deixa eu ver um Brawler aqui, deixa eu pensar É, o Sandy não vai dar, Anitta, 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 bora Mano, o cara quer que eu vou de um Brawler fraco, mano, não é brincadeira Bora, 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 toma, toma Beleza, esse robô vai ser mais fácil do que eu esperava Confia mano, uma Jessie é ótima, se ela tiver nível 9 é ótima para derrotar o robô Mano Ó, a Jessie, Anitta e Coach mano Tudo nível 1, nível 1, nível 1, nível 9 vai ajudar Toma, 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 toma É mano Hum, consertiu Ah, entendi mano Por enquanto eu só tenho 5 ou 6 Brawler O próximo Brawler que vai ficar nível 11, eu acho que vai ser o... não sei cara Talvez o... o Atchison Ou... não sei cara, não sei Olha o Leo mano, se eu posso ferir que eu perdi o Lidera Lendário já de novo Ah não, o robô derrotou o meu robô, meu ursinho velho Agora ele vai tomar, agora ele vai tomar mano Só aguenta mais um pouco rapaziada, porque a coisa tá feia aqui meu móvel Mamãe Mano Já... já fui até o incêndio esse mamãe Mano, para aí ô Neto cara Cara, se tu entrar na equipe, nós vamos voltar pra baixo de novo cara É um... devia fazer um meme mano, devia fazer um meme Devia fazer um meme meu, eu dizendo isso cara Quando o bicho tá lá pronto pra me matar, eu dizendo mamãe É cara, quando eu zerar aqui, você pode entrar para nós te ajudar a zerar cara, se você quiser mano Oh, uuuuh Deixa eu ver Um Brawlick, nível... bora, vai de Frank mano Agora, agora minha amiga Eu vou de Spike Tô de cabeça Olha aí o skin Que isso mano Só pensou Criar um meme eu dizendo Mamãe Que bobo, o bicho tá lá atrás de eu Aí mano, aí a pelona Hoje eu irei um vídeo de... Uhum Ótima ideia mano Tchau 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 Mano o Frank ajuda, eu tenho 11 Brawly 11, oxi Eu acho que o Enzoide é das antigas mano Ai 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 ai, corri, 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 corri Meu amigo, meu amigo, toma aí, toma, vai tomar na fuça, meu nobre. Mano, morri. Hello, bro, hello, mano. Toma. Não sei se o cara fala inglês mesmo, mano. Mano, eu acho que o cara não é brasileiro, eu acho que o cara é inglês, fala inglês mesmo. Tá, ah, ah, ah. Não, 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 não. Calma. Mano, eu vou acabar morrendo aqui. Mano, deixa eu ler o comentário aqui. Beleza, mano. Ué. Agora você não falou que eu tava muito inglês, mano. Mano, eu tô tentando, a pinta não acerta o robô, mas tá impossível. Qualquer, que te sofrinha hospital. Mano, eu vou falar também ali. Eu já voullen mim. Opa, opa, o toco. Calma. Olha. o frank é ótimo que teve bastante vida e a super dele mano é ótima morreu mano esse pai que é um pouco mano corre corre ferrou ferrou what the frank mano que isso que isso que esse bichão é esse é o saldo do bichão o gana parece um cara entra um o que é isso mano quem sabe tem que pedir ajuda mano ó ó ó ó bora finalizar meu mano aqui ó ó e acabei morrendo velho está tudo bem vai 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 e e eu coloco a estrela de poder vai ser errado mano a estrela de poder por urso mano é aquela que deixa ele atacando rápido mano que vai dar muita vantagem ó o cara o enzo aí vai ser o enzo aí vai ser o meu assistente agora mano ó a 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 e o jogador não tá na partida é mano mas aparece que tá lutando é só se caiu pra ele mano a 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